saiu tudo errado a gente não deu muita sorte mesmo se ao menos ele estivesse aqui agora vamos dormir em casa essa noite vocês querem se separar não sei André não sei mais de nada com tudo isso que vai acontecendo esse dia não sei mais de nada também não sei mais de nada não sei só sei que eu devo ter feito muita coisa errada eu não imaginava que as coisas fossem terminar dessa maneira você vai voltar? você vai ficar morando lá na casa do Zé Sálvio? o mínimo que eu posso fazer é perder meu quarto eu não vejo necessidade não podemos arrumar um dos quartos de hóspedes e depois de tudo o que aconteceu eu não acredito que ele venha morar aqui com a gente se ele não quiser eu o convenço o lugar do André é aqui o lugar da Marinha é que é aqui o André também a senhora se esquece que ele é meu irmão? seu neto o meu neto é seu neto meu filho filho meu e da Nina fruto da sua irresponsabilidade não mãe fruto de um amor eu amei a Nina se eu não me casei com ela foi porque eu fui um fraco eu me deixei dominar pela senhora ah tava demorando é tava demorando vocês não acham que nós já temos problemas demais pra ficarmos nos cobrando de coisas passadas? que passou passou paciência nós temos que cuidar do momento presente do presente é isso que importa Rosália Rosália ah Rosália Rosália Renata Renatinha chegou primo chegou primo meu livro é meu livro e as provas do livro do Paquito também vieram Renata oh até que enfim uma notícia boa na sua casa até que enfim olha Rosália olha que maravilha meu primeiro livro Rosália meu primeiro livro você trocou o título Renata é eu troquei eu troquei eu achei mais contundente primo antes era Getúlio o avesso da medalha Getúlio anatomia de um ditador mais contundente não é primo ah Renata as provas de guerra olha aqui o diário do Paquito depois eu ajudo a fazer as correções eu só espero que essa sua nova loucura não nos traga mais problemas oh Dona Isabel Sente o cheiro Sente o cheiro nada como o cheiro de um livro novo e principalmente como foi a gente escreveu isso eu sei Nesta sexta Jacostou viaja pelo Mar de Cortez no México um dos mais ricos reinos da Terra explora o mar cercado pelo deserto na Terra uma aridez intensa na água um oásis florido cheio de vida exuberância e curiosidade Jacostou inédito nesta sexta nove e meia da noite oferecimento Cooper Cap Bamerindos tudo o que você quer da vida só que mais depressa e Aldeia mais saudável gostosa chegou seu dia de ser mais feliz todas as pessoas apreciam um bom pão para ser produzido um bom pão requer cuidados especiais uma massa feita com produtos de qualidade e ser assado em forno com temperatura adequada e é dessa maneira que a Seven Boys produz o seu pão de coco caseiro por isso é que ele é tão apetitoso experimente pão caseiro de coco Seven Boys carinho em forma de alimento como diretora de marketing da Nutrilife apresento a vocês nossa linha de produtos cosméticos que cuidam da beleza estética e proteção do seu corpo gel máscara com centela asiática coadjuvante no tratamento cosmético da celulite na região glútea gel máscara com mentol cosmético que auxilia na estética da região da barriga gel máscara para o rosto com colágeno amacia sua cutis atenuando rugas e marcas de expressão gel máscara com albumina auxílio cosmético na estética das partes flácidas dos braços e coxas muscocel com centela asiática creme coadjuvante no tratamento cosmético da celulite e dermabuste que você já conhece gel massageador para os seios também com centela asiática nutriente hidratante você pode obter informações de como adquirir os produtos da linha Nutrilife ligando para o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone 887-2688 olha só isso eu quero ver de perto que genial que ideia deixa eu ver também puxa eles não tem mais nada do que inventar mesmo antes de abrir as novidades da aldeia já estão fazendo o maior sucesso agora você vai poder ver todas essas novidades só que de portas abertas prata linda uma completa linha de peças em prata são mais de mil itens à sua disposição além da enorme variedade de peças em macacita e no seu quinto aniversário a prata linda promove o grande lançamento da sua linha de folheados em ouro oferecendo ainda um ano de garantia seja uma revendedora prata linda com a prata linda você tem condições especiais de pagamento em até três vezes chegou a sua vez ligue já 261-5826 bônus é mais do que você imagina só misture para juntar puro leite integral com as proteínas da soja e deixar tudo gostoso gostoso bônus o melhor leite com o melhor da soja Sérgio Reis Pantaneiro 19, 20 e 21 de abril às 21 horas Palácio das Convenções Anhembi ajude um hospital a crescer nesta sexta no Canal Livre o alcoolismo feminino é diferente do masculino o que você acha da mulher que toma um porre Canal Livre ao vivo com Flávio Zicovati nesta sexta cinco e meia da tarde Bom dia Siga Sinto muito Eu sei que não tinha o direito de ir até a casa de seus parentes e fazer-te sair de lá daquela maneira tudo bem isto me mandou viajar para Portugal Você estava falando sério Faz tanto tempo irias comigo Tu cuidarias de mim Tu cuidarias de mim mas não mudaria nada E depois tu conhecerias a minha terra agora que não há mais perigo por causa desta maldita guerra Andei-me informando que há um transatlântico que parte dentro de 20 dias em que há lugares disponíveis em que há lugares disponíveis o que é que tu achas Eu adoraria É bem Mas antes de viajar eu preciso fazer uma visita de despedida a minha amiga Marcelos Rodolfo Dona Maria da Paz Eu já estava preocupado com a senhora Escreve ela Rodolfo Pra Cacilda Pode ser que a gente demore um pouco aqui não é? Então eu Então me faz um favor Escreve aí que eu estou muito bem Pra ninguém se preocupar comigo porque eu estou muito bem Sim, senhora Para de ser senhora por favor O fato de eu ter casado não quer dizer que você tenha que me tratar como a dona Mas agora a senhora é a dona de tudo A senhora se casou com o seu entorno Eu não soubola de nada Rodolfo Eu acho que o senhor faz muito bem meu pai Eu também pai Eu acho uma ótima ideia Assim o senhor não fica exposto aos comentários que possam surgir E enquanto isso nós vamos resolver tudo por aqui Pai, eu prometo uma coisa pro senhor Quando o senhor voltar esse chantageista miserável vai estar atrás das grades Eu posso falar agora É, bem, é Tnick, pelo amor de Deus Nada de precipitações Precisamos saber quais são os próximos passos dele Eu tenho a impressão que esse miserável ainda vai voltar a carga As notícias que saíram no jornal estão apenas em fase de especulações Eu espero que continue assim Se não colocarmos mais lenha na fogueira E depois com a minha viagem isso tudo vai acabar sendo esquecido É, e o senhor não precisa se preocupar não porque eu vou tomar a conta direitinha aqui do nosso herói Não vou deixar ele fazer nem uma besteira, hein A propósito, pai o senhor já comprou as passagens? Não, eu vou comprar agora Eu vou comprar duas Uma para mim e outra para Dona Ruth Ela concordou em viajar comigo Você pediu para me chamar? Muito difícil de trabalhar, doutor Está muito difícil de viver Por favor, doutor Eu peço que o senhor me desculpe Volto a trabalhar com a gente Me perdoa Estou muito sozinho, doutor Nunca estive tão sozinho em toda a minha vida Nem quando morreu meu pai Professor Amadeu Estou muito sozinho, doutor Estou muito sozinho Paulo Ao vivo do Maracanã Exclusivo Neste sábado 4 da tarde Oferecimento Grote Chocolate ao leite Com amendoim Estorrados inteiros Grote Chocolate com amendoim Dois prazeres Juntinhos Grote é da Lacta Diretora de Marketing da Nutrilife Apresenta a vocês Nossa linha de produtos cosméticos Que cuidam da beleza Estética E proteção do seu corpo Geo máscara Com centela asiática Coadjuvante No tratamento Cosmético Da celulite Na região glútea Geo máscara Com mentol Cosmético Que auxilia Na estética Da região Da barriga Geo máscara Para o rosto Com colágeno Amacia Sua curte Atenuando rugas E marcas De expressão Geo máscara Com albumina Auxílio Cosmético Na estética Das partes flácidas Dos braços E coxas Muscocell Com centela asiática Creme Coadjuvante No tratamento Cosmético Da celulite E dermabuste Que você já conhece Geo Massageador Para os seios Também com centela asiática Nutriente Hidratante Você pode obter Informações De como adquirir Os produtos Da linha Nutrilife Ligando para o nosso Serviço de atendimento Ao cliente Pelo telefone 887-2688 Todas as pessoas Apreciam um bom pão Para ser produzido Um bom pão Requer cuidados Especiais Uma massa Feita com produtos De qualidade E ser assado Em forno Com temperatura Adequada E é dessa maneira Que a Seven Boys Produz o seu pão De coco caseiro Por isso É que ele é tão Apetitoso Experimente Pão caseiro De coco Seven Boys Carinho Em forma De alimento Mudança com segurança Total É só no caminhão A UBAU Da Graneiro Nosso pessoal Cordial Habilitado Rapidinho Deixa tudo Arrumadinho Preparado Contado Numerado Embalado Etiquetado E vamos nós Pelo Brasil Inteiro Afora Com a Graneiro Agora Porque Mudança com segurança Total É só no caminhão A UBAU Da Graneiro Ação Emoção E verdade A sedução do dinheiro A luta pelo poder Os conflitos do amor Ninho da Serpente A nova novela da manhã De segunda a sexta Às 11h15 Logo após os imigrantes O mesmo Deus A mesma Bíblia O mesmo Papa A mesma fé cristã Mas na verdade Há uma luta profunda Dividindo esta igreja A igreja católica Conheça esta guerra santa Na série de reportagens especiais No Jornal Bandeirantes Hoje Sete e meia da noite Eu sou assim Doutor Sei lá Eu sou Eu sou meio cabeça dura Quando põe uma coisa na cabeça É muito difícil de eu tirar Doutor Eu botei na cabeça Que eu devia fazer vingança Que eu devia me vingar Bem que minha mãe dizia Que Quem vinga Quem faz justiça É Deus Não adianta ficar se culpando agora André Sei doutor Mas eu perdi tudo Eu perdi a Marinha E a esposa Eu amo muito doutor Eu nunca pensei Que eu pudesse amá-la tanto Perdi minha mãe Perdi o Tio Josué E quase que eu perco a sua Sua misade E tudo por quê, doutor? Tudo por causa de uma vingança Tudo por uma maldita vingança E o que consegui com tudo isso, doutor? Solidão Só consegui solidão Não sei viver sozinho Não sei conviver com a solidão É O caminho da solidão É um caminho muito difícil É um aprendizado, André Um aprendizado que todos nós Cedo ou tarde Temos que passar durante a vida Mas quando nós aprendemos A conviver com a nossa solidão Aprendemos também A conviver melhor com os outros É A aceitar melhor os outros A ser mais flexível A entender Que as fraquezas do ser humano Fazem parte da natureza Da nossa natureza E não adianta ficar Acusando Ou cobrando ninguém Pelos seus próprios erros Porque nós Todos nós erramos Eu compreendo, doutor Eu compreendo Mas existem coisas Que a gente faz Que depois não dá mais Para voltar atrás Não adianta Não adianta As boas intenções Não adianta Nada disso Doutor O que vale São os nossos atos É isso que vale Não adianta Nada a gente viver Em pensamento Doutor O que importa São os nossos atos E eu tenho feito Tanta coisa errada Ultimamente Doutor É Você magoou Muita gente Mas o importante agora É Você ter humildade O suficiente Para compreender Compreender E aceitar isso Porque agora Vão vir as consequências Se você conseguir isso Aí então Você vai ter uma chance Uma chance De felicidade Algum dia Algum dia Ainda acho Que a gente Podia ter esperado Mais um pouco Já são quase nove horas Renata Nunca se jantou Tão tarde Nesta casa Nesse ponto Eu acho que a sua avó Tem razão Renata Nós agora Não podemos fazer As nossas vidas Conforme os horários Do André O André Não telefonou O dia inteiro Será que a Nina Foi mesmo embora Ah Nove sono Nininha e Maria da Passa Nove sono Nove sono A Maria da Passa Está na fazenda Agora a Nina Eu acho que já deve ter viajado No final das fome Eu acho que a Nina Foi cada que mais sofreu com tudo isso Ela E a sua filha Você se esquece da sua filha Boa noite Boa noite André Desculpe Desculpe Nós não esperamos Porque o senhor De salve Dorme no de seda Atualmente Fizeram muito bem Eu Eu não estou com fome Eu não vou jantar André Eu já desocupei O meu quarto Mas Não era necessário Não faço questão Não faço questão Que você ocupe o quarto Sendo assim Desculpem Eu vou me deitar Eu tive um dia muito cansativo Mamã André André filho Eu vou lhe falar E contei Eu vou lhe falar E contei Desculpe Amanhã Amanhã a gente conversa Tá bom André Eu vou te acompanhar Vou te ajudar A arrumar suas coisas Você vai ficar morando aqui Não vai? Acho que sim Apesar de tudo Eu 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 acho que aqui É o meu lugar É o meu lugar Eu vou te dar Chega de ter apenas vontade. Todos nós somos responsáveis pelo fim do analfabetismo. Vamos acabar com ele. 30 milhões de analfabetos. Este quadro vai mudar. Neste sábado, tem futebol, arte, espetáculo. Direto do estádio Maneca Rincha, em Brasília. Seleção de Masters do Brasil e França. Os bons tempos do futebol mundial. Ao vivo, exclusivo. Neste sábado, seis da tarde. Oferecimento. Banco de Brasília, ano 25. É bom estar em casa. E Brama Shop. Pensou cerveja, pediu Brama, número um. Todas as pessoas apreciam um bom pão. Para ser produzido, um bom pão requer cuidados especiais. Uma massa feita com produtos de qualidade e ser assado em forno com temperatura adequada. E é dessa maneira que a Seven Boys produz o seu pão de coco caseiro. Por isso é que ele é tão apetitoso. Experimente. Pão caseiro de coco, Seven Boys. Carinho em forma de alimento. O Brasil já transforma a luz do sol em eletricidade. Nesta casa, a energia solar alimenta TV, geladeira e toda a iluminação, sem depender de uma só gota de petróleo. Esta casa, não vai sentir a crise. Este produto você conhece, esta embalagem também. O que talvez você não conheça é a nova embalagem Enemaru em gel, prática e fácil de usar. E pode ser utilizado várias vezes, sem desperdícios. Enemaru, alisa e tinge com perfeição. Para cada tipo de mudança, a Julián tem todo o pessoal e equipamentos adequados. Louças, copos, cristais e móveis são acondicionados em embalagens seguras e modernas. E as roupas em capiteiros especiais. Julián, transporta tudo o que você quer e precisa com muito cuidado e carinho. Para onde quer que você vá, chame a Julián. Prata Linda, uma completa linha de peças em prata. São mais de mil itens à sua disposição. Além da enorme variedade de peças em macacita. E no seu quinto aniversário, a Prata Linda promove o grande lançamento da sua linha de folheados em ouro. Oferecendo ainda um ano de garantia. Seja uma revendedora Prata Linda. Com a Prata Linda, você tem condições especiais de pagamento em até três vezes. Chegou a sua vez. Ligue já, 261-5826. Este é um dos dormitórios de Space Line da Bom Tempo. Design italiano, modernos, bonitos e resistentes a riscos. Space Line ocupa menos espaço graças ao exclusivo sistema de abertura das portas. E proporciona inúmeras combinações de módulos e cores. Conheça Space Line, o que há de mais moderno em móveis no Brasil, Europa e Estados Unidos. Os tempos são outros. Você merece. Space Line. Qualidade exclusiva Bom Tempo Móveis. Ação, emoção e verdade. A sedução do dinheiro. A luta pelo poder. Os conflitos do amor. Ninho da Serpente. A nova novela da manhã. De segunda a sexta, às 11h15. Logo após os imigrantes. Eu pensei que você não viesse mais. Eu também. Mas minha mãe me convenceu do contrário. É só por isso que você veio? Não. Eu estou aqui porque... porque ainda te amo. E você? Você é meu marido? A mãe acha que sem ela aqui, só nós dois, talvez dê certo. Eu também acho. Principalmente se você se compenetrar do seu papel de mulher e esposa. Eu vou tentar, Valdo. Mas, por favor, não me maltrata. Não me maltrata, Valdo. Como é que eu posso te maltratar se eu te amo tanto? É quem a gente mais ama, é quem a gente mais maltrata. Eu espero que esteja tudo como você gosta. Muito obrigado, Renata. Obrigado pelo apoio, pela amizade. Obrigado.